Fala galera, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Liberdade de Expressão. Hoje estou muito feliz. Ela que já foi vereadora pela cidade de São Paulo duas vezes, em dois mandatos, de 2005 a 2008 e de 2017 a 2020, e agora está como secretária de Direitos Humanos na cidade de São Paulo, Soninha Francine. Sou fã e não nego. Soninha, obrigado por aceitar o convite, por vir participar aqui, conversar com a gente, falar um pouco de política, que é um assunto que eu amo. Eu também, muito prazer. Eu agradeço muito. Soninha, vamos começar falando, explicando para as pessoas o que é ser uma vereadora e principalmente de uma cidade como São Paulo. Sim, eu fui em Câmara Municipal a vida inteira por interesse e eu achei que eu sabia o que era poder legislativo, como funcionava a Câmara Municipal e realmente tem algumas coisas que a gente precisa saber como conhecimento básico, sabe, que tinha que cair na prova, na escola, matéria. E claro que aí tem coisas que só estando lá no dia a dia que você vai realmente conseguir compreender melhor. Mas enfim, vereador é poder legislativo, a primeira coisa que vem na cabeça, legislar. Então, de fato, essa é uma função importante de vereadoras e vereadores. E aí já começam os desdobramentos, né? Você faz projetos de lei, você apresenta suas propostas. E a coisa mais comum quando você fala que é vereador ou que quer ser vereador, o pessoal pergunta, que leis você fez? Que leis você vai fazer? Então, a gente faz projetos de lei. Mais importante do que isso, a gente se posiciona sobre o projeto de lei dos colegas e do Poder Executivo. Quer dizer, por que é mais importante? Um vereador apresenta 10, 20, 80 projetos de lei? Depende, alguns são mais prolíficos assim, outros mais econômicos. Mas são 54 outras vereadoras e vereadores, mais uma prefeita ou prefeito, mais o Tribunal de Contas, que ocasionalmente manda projetos também, a mesa diretora da casa. Então, você tem muito mais projetos para analisar e votar do que os seus projetos mesmo. E aí, ao longo do processo de tramitação de um projeto de lei, você vai fazer pareceres sobre vários deles, porque cada vereador, exceto o presidente, vai estar obrigatoriamente numa comissão permanente. Os projetos de lei passam por essas comissões e aí sempre um vereador é o relator, as pessoas ouvem tanto essa palavra, né? Então, vamos supor, o projeto tem a ver com a educação, portanto, ele vai passar pela comissão permanente de educação, que é composta por sete vereadoras e vereadores. Quando o projeto chega até ali, uma dessas pessoas da comissão vai ser designada relatora ou relator. Então, vai examinar o projeto em mais detalhe e vai produzir ali a sua manifestação, o seu parecer, dizendo, olha, o projeto é muito bom, muito interessante. No entanto, tem um ponto dele aqui que está em desacordo com a política nacional, então precisaria fazer um ajuste. Então, nós estamos propondo aqui que esse texto seja modificado e ele siga adiante com esta nova redação. E aí, as outras vereadoras, vereadores, vão concordar ou discordar do parecer do relator. Então, olha o trabalho que você tem quando você está numa comissão, você vai ser relatora de vários projetos e você vai se posicionar sobre o relatório feito por colegas. Então, assim, sua função legislativa, que é uma das funções, já é muito mais do que que projetos de lei você fez. Mas como você se posicionou, como você contribuiu para todos os outros projetos que passam pela casa. Segundo a função que é... mais ou menos conhecida das pessoas, é a função de fiscalização. O vereador vai a campo e vê se o resto está funcionando, se não está, o diacho do buraco pua, isso e aquilo. Mas você também tem uma possibilidade e é importante você fiscalizar, porque se sair da sua cadeira, você pode fiscalizar, porque você tem a execução orçamentária ali na sua frente, você tem os contratos, os termos de referência, os editais. Então, muita coisa pode ser... Porque às vezes parece que o vereador, que ele é pouco visto na rua, que ele está trabalhando menos, que ele está escondido, que ele virou as costas para o povo. E assim, o cara pode estar na rua o dia inteiro e não ser um bom fiscal do governo. E você pode não estar o tempo todo... Só passeando, né? Claro, claro que tem coisas que só estando no lugar você consegue ter a total experiência daquilo. Mas sim, é possível o vereador ser um bom fiscal do executivo sem precisar ir lá, né? Com a lupa, olhar essas coisas. Você pode olhar com lupa... Como é que um vereador pode estar próximo da população assim, Osoninho? Porque, claro, quem te segue na rede social vai saber o que você está fazendo, mas aquele cara que não tem a rede social, que não te vê lá na periferia, lá na comunidade, ele vai falar, pô, a Soninha está aqui agora, que está se candidatando. Como é que a gente se aproxima dessas pessoas? Eu acho que é dever do parlamentar abrir várias possibilidades de se aproximar das pessoas. Então, você pode criar eventos na própria Câmara Municipal e convidar as pessoas para discutir. Então, vamos lá, semana passada, retrasada, teve o Fórum de Cannabis Medicinal na Câmara Municipal de São Paulo. Você pode até dizer assim, ué, mas Cannabis é matéria municipal, já que a regulamentação necessariamente é federal, a Anvisa, mas é um debate importante para a sociedade. E isso é um outro ponto importante do trabalho de vereadora. legislar, fiscalizar, estudar, debater, pesquisar, as pautas que são importantes para a sociedade, que não necessariamente são vilarei municipal, que não são uma ação da prefeitura que precisa ser fiscalizada, mas são temas que precisam fazer parte da política. Então, você pesquisa, estuda, debate e olha bem para frente, inclusive. Então, uma das formas de você trazer a população, é trazer, convidar, se aproximar, é você criar ocasiões para que as pessoas cheguem perto da vereadora, da Câmara Municipal. Sim. audiências públicas, seminários, fóruns, reuniões, prestação de contas do mandato e assim por diante. Então, é, abre a porta para que as pessoas venham até a Câmara, diga para elas, olha, vem aqui, né? Eu sempre peço, marca uma hora para a gente não nos encontrar, não chegar todo mundo ao mesmo tempo. Recentemente, eu escrevi um artigo sobre a baixa participação das pessoas nas discussões. Porque, assim, o que eu tenho visto é que, assim, as discussões acontecem em dias úteis, no período em que as pessoas estão trabalhando, obviamente, a pessoa não consegue participar. Claro, não precisa estar lá. Exatamente. Seria possível abrir essa participação num fim de semana para o cara ir lá? Ou seria muito trabalhoso para um vereador fazer isso? Então, vereadores, vereadoras, aí já não é tanto o calendário ali, dá. Câmara Municipal, mas fazem muita atividade de fim de semana. Mas você vai perder outras pessoas que durante a semana poderiam, porque já estão ali no centro, saem do trabalho, vai direto. E no fim de semana elas teriam a dificuldade de deslocamento. Então, por isso a gente tem que pensar outras, mais e mais formas de participação. O lugar da Câmara Municipal é um deles. Sim. E as pessoas, muitas, nem imaginam que você pode ir lá. E você viu, olha que legal, vai ter um debate sobre acessibilidade. Pode ir, pode estar lá, pode se inscrever, pode falar. Hoje em dia, por força das circunstâncias, a possibilidade de participação à distância aumentou muito. As audiências públicas passaram a ser híbridas. Então, se você não pode estar lá às 10 da manhã, talvez seja bem mais fácil para você logar no seu computador, se inscreve para falar, e aí você vai ali, ouvindo, acompanhando de onde você estiver. Aí tem hora que você consegue falar. Então, essa possibilidade de debater pela internet, por mais que, óbvio, ainda seja excludente, porque tem lugar que não tem nenhum sinal, e que você não tem nenhum computador e crédito no celular. Ainda assim, já amplia muito a possibilidade de participar à distância. Mas, além disso, a gente tem que ir a campo mesmo. Ou com atividades coletivas. Um tempo atrás, a gente fez uma audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento lá no galpão da Fundação Tite Setúbal, em São Miguel. Então, você também leva a câmara para as pessoas, e, claro, aceitar os convites, se abrir para que as pessoas te chamem também. Tudo isso depende das próprias pessoas estarem informadas e interessadas. Porque é isso, elas nem sabem que elas podem participar. Como é que elas vão se interessar? E como é que elas vão se interessar se elas não entendem que cato está acontecendo? Porque, às vezes, a gente está falando gringo lá. Então, no meu caso, eu tenho a preocupação especial com informar, traduzir e explicar o que está acontecendo e como as pessoas... E eu acho que isso serve em si como um incentivo. Tipo, vem cá, deixa eu te explicar como é que funciona o orçamento municipal. Assim, assim, tem audiência pública, tem a possibilidade de participação por escrito, tem reuniões temáticas, tem reuniões regionais. Acho que você desperta mais o interesse nas pessoas se elas entendem. Sim, você acha que há uma deficiência nessa questão de dar publicidade, da comunicação pública dos gabinetes ou da própria Câmara mesmo, e fazer com que a informação realmente chegue? Porque, assim, se tem o meu pai que não tem acesso à internet, eu tenho. Pô, pai, você pode participar, né? Mas essa informação precisa chegar. Será que tem uma deficiência na comunicação pública governamental, realmente, dos gabinetes, dos vereadores, da própria Câmara? Tem, em geral. Os mandatos de vereador, de vereadora, eles têm mais a preocupação de se comunicar com o seu próprio público, de prestar contas para aquele que eles identificam como seu eleitor. Então, tem um mandato mais voltado para a questão dos idosos. Você vai buscar falar mais e mais com os idosos. Não necessariamente falar do Pio Pinheiros, o projeto de intervenção urbanística do Arco Pinheiros. A maioria dos vereadores não vão tratar disso com o seu público. Vão focar mesmo no que é o seu assunto, assim, com o qual mais se identifica. Mas, boa notícia, a Câmara Municipal melhorou muito a sua comunicação institucional. Hoje em dia, você pode se cadastrar 3, 3, 9, 6, 4 mil e receber um boletim semanal das atividades da Câmara Municipal. Parece pouca coisa? Não, você receber um boletim no seu WhatsApp já é muito melhor do que era antes em que você tinha que entrar no saopaulo.sp.leg.br. Olha que enderecinho enjoado. E se virar lá no site. O próprio site hoje, ele é bem mais claro, ele é bem mais rico, tem muito mais informações do que tinha antes. Tem essa possibilidade da comunicação no WhatsApp, a Câmara está no Facebook, está no Twitter, está no Instagram. E tem uma audiência sobre a NET, para ser a Câmara Municipal. Porque a maioria das pessoas não tem aquele tesão de acompanhar. Eu fui... tem um exemplo em especial que foi muito interessante. Eu fui relatora da CPI da violência contra a mulher. E a comunicação da casa fez um trabalho ferrado. Porque a gente determinou na CPI que o nosso serviço prestado não ia ser só o relatório lá no final. Que a CPI em si cumpriria o papel de chamar atenção para as questões relacionadas à violência contra a mulher. Então, a comunicação produziu junto com as integrantes da CPI um manual, um manual online, acessível pelo site da Câmara, com informações básicas, cruciais, sobre como identificar que você ou que outra pessoa está sendo vítima de violência. Porque a violência não começa com um soco na cara, ela tem um crescendo, uma progressão, e a gente espera que não chegue no soco na cara. Então, à medida que a gente ia estudando todos os fatores envolvidos na situação de violência e na estrutura do poder público para atender essas mulheres, a gente já ia informando as mulheres sobre os melhores caminhos, as formas de agir. E isso já virou um material que está lá. Tem um hot site de violência contra a mulher na página da Câmara. Foi super bem produzido. E, o que é melhor ainda, foi super acessado. Pronto. Teve uma reverberação, uma repercussão muito boa. Ou seja, uau, acho que foi útil, espero que tenha sido. Então, e cada vez mais uma comunicação clara também. Não aquela coisa só de reproduzir o linguajar formal, o pronunciamento na tribuna, mas reportagens traduzindo o teor do debate. Porque, de fato, algumas coisas são muito complexas. Voltando a essa questão de acompanhar o mandato, recentemente, uma pessoa pegou e falou assim, eu queria muito ir visitar a tal vereadora. Falei, pô, vai à Câmara. Acho que esse é o lugar onde você vai encontrá-la ali. E a pessoa não sabe também que ela pode ir à Câmara. Ela pode, então, Soninha. Claro, com as restrições agora, ainda de período final, de pandemia final, amém, Deus quiser. Sim. Então, hoje está um pouquinho... O acesso não está tão franqueado quanto era antes. Mas, sim, as pessoas podem assistir uma reunião de comissão. E, aliás, essa é uma informação muito importante. Eu fico dando isso como dica. Quando as pessoas se mobilizam em torno de um assunto do interesse delas, qual que é a forma clássica de mobilização? Você junta 200 pessoas a duríssimas penas e vai lá na galeria do plenário apitar, bater palma, mostrar, uma faixa e coisa e tal. Pela dinâmica da Câmara, quando o projeto chega no plenário, praticamente, você pode dizer que é tarde demais para você interferir no processo. Se não for por nenhuma outra razão, porque você, na Câmara de São Paulo, você tem 55 parlamentares. Bom, se você quiser mudar o rumo das coisas, você precisa convencer 28, 37, conforme o quórum exigido para a votação. Não é fácil. E quando o projeto entra na pauta do plenário, é porque a maioria das arestas já foi aparada, as divergências mais duras já foram resolvidas por um gênero, de outro, várias formas de convencimento. Pessoas, bom, então, quando chega no plenário, já é tarde demais, porque já cumpriu todo um rito até conseguir passar por aquele funil que é o da pauta do plenário. E é isso, para você conseguir convencer a maioria das vereadoras e vereadores a concordar com você, você precisa de, no mínimo, 28. E que é um trabalhão, né, Soninha? E qualquer pessoa pode ir lá e assistir as reuniões das tais, das comissões, que ou tem nove ou tem sete integrantes. Pois, se você tem uma comissão com sete integrantes, você precisa convencer quantos? Quatro! Quatro vereadores! Então, você pode ir numa comissão de saúde, claro, com o modo híbrido, alguns vão estar ali, outros vão estar de casa. Mas, em tempos normais, você tem sete vereadores ali, atrás da mesa. Não tem barreira física, não tem um pelotão na frente, protegendo, exceto em casos ultra excepcionais, de tensão muito pesada. Mas o cara pode ir lá e... O cara pode ir lá. Pegar uma cartolina e dizer assim, eu sou contra o projeto da Soninha. Ele pode? Ele pode ir lá, durante a reunião da comissão. Veja só. E pedir, por favor, prioridade para o item 5. Parem de adiar. A votação do parecer... Ele não é censurado. E ele pode, mas ele... Claro, claro que isso tem um efeito. Mas ele nem precisa, se o cara não é bem disso, sabe? O vereador está ali, muito próximo. Aí, claro, não quer dizer que o vereador vai ter tempo, que todo vereador tem uma super abertura para ser surpreendido ali e ficar dando atenção e ouvindo. Mas alguns são assim. Outros, porque não tem tempo mesmo, está indo para outra comissão, fala assim, fala aqui com o meu assessor. Combina uma hora para você ver. Ou então não fala com o chefe de gabinete. Tem um assessor meu que cuida exatamente desse tema. Vamos combinar. Então, você tem um acesso muito fácil às rios parlamentares. E se tem uma matéria específica, porque você pode chegar lá e falar assim, pô, eu acho que você tem que fazer um projeto pensando nos animais, nas pessoas em situação de rua. Você pode propor isso. E se tem um projeto ali, que está na pauta da comissão de transporte. E você tem um grupo de pessoas que quer, ou você quer, que mude um parágrafo lá daquele texto. Não, isso aqui está mal redigido e vai excluir muita gente. Pensa, você precisa convencer o relator para começar. Se o relator for convencido, ele já vai chegar na reunião da comissão com o texto modificado por ele. Então, você já tem o voto do relator. Você precisa de mais três. Veja a diferença de você ter que persuadir uma pessoa. E com o relator persuadido, ele está ali para dizer para os colegas, vamos dizer, convencer os colegas da manifestação dele. Então, qualquer pessoa pode chegar lá e assistir uma reunião de comissão. Não precisa ter autorização. Não precisa se inscrever para falar em uma audiência pública. Você se inscreve. Para assistir a audiência pública? Não. Então, você pode ir lá, acostumar, você acostumar a ler o site, a agenda. Lá na Câmara vai ter audiências públicas. Todas as próximas audiências organizadas pela Câmara. E sim, você pode ir lá. Pode ir lá sozinho, pode ir lá com a sua turma, pode ir lá com os seus alunos. Ótimo. Sonia, a gente está falando para um público que, infelizmente, desconhece o valor do voto. Às vezes, ele sabe... O que você tem a dizer, assim, sobre o voto para as pessoas? Porque, assim, eu produzi esse material na eleição de 2018 justamente para levar para a periferia. É para explicar para o cara, cara, o teu voto é importante. não descarte, não venda teu voto, não negocie, teu voto é inegociável. Para o vereador, um voto é muito importante, né? Qual a importância para você do voto e, assim, para a vida das pessoas, né? Para a vida social. Tem algumas coisas que dependem da política, do poder legislativo, do executivo, que são até bastante visíveis para as pessoas. Então, fica até fácil convencer quando você diz assim, por exemplo, ah, sua rua toda esburacada, pô, se você tiver um vereador do seu bairro, ele vai votar para recapiar a rua e dar um jeito nas calçadas, coisas e tal. Então, você tem essa relação que normalmente funciona para convencer as pessoas a votar no seu vereador. Bom, é um começo. Mas é muito melhor elas pensarem e saberem que tem tantas coisas que impactam a sua vida e que não são tão visíveis, assim, quanto o bendito buraco da rua, a vaga na creche. Veja, são coisas super importantes. Mas a gente toma decisões no poder legislativo que impactam a sua vida de um jeito que você nem imagina. E se você não se envolver nisso, não tentar, não só escolher alguém que você confie mais para te representar, como tentar trazer mais gente, já que você se deu ao trabalho de pesquisar, converse com a sua mãe, seus vizinhos, seus colegas de escola. E tem uma coisa muito importante de confiar de um modo geral nessa pessoa. Porque é impossível você saber tudo que o vereador vai pensar e fazer e dizer depois que ele se eleger. Porque ele nem sabe. Você não sabe que você vai ter que votar no Pio Leopoldina, projeto de intervenção urbana Leopoldina? É um tema super complexo. E interessa só para a Vila Leopoldina? Não! Vai ter um impacto na cidade inteira. Então, assim, confie que uma vereadora ou um vereador vai ter muito mais influência na sua vida do que simplesmente ser o seu representante que vai te ajudar a resolver problemas. É muito mais sério do que isso. Então, o que mais precisa para dizer que o voto é importante? Viu aí, né? E até as pessoas podem achar e se ouve muito isso. Ah, perdi meu voto porque eu votei e ela não entrou. Perdi meu voto. Também não é verdade. Porque essa pessoa que não teve votos suficientes para se eleger ela pode ser a partir da votação que ela teve alguém influente, alguém respeitado, alguém que tem voz, que também tem um acesso melhor aos vereadores do seu próprio partido ou até de outros partidos. Então, existe voto perdido. Algum significado tem ali. Inclusive, quando fica bem claro que o cara que disse que ia defender um determinado tema, nossa, ele teve tão pouco voto, ok, esse assunto não é importante ou não tem mobilização suficiente ainda? então sim, todo voto conta porque ele dá um retrato, um panorama da sociedade que também tem o seu significado. Vamos supor, não se elegeu nenhuma vereadora que defende que o sistema de coleta de lixo seja dividido em três partes de uma delas, a compostagem. ninguém se elegeu lá com essa grande pauta, mas falou em compostagem assim, nossa, quantos candidatos aqui falaram em compostagem, acho que a gente precisa prestar atenção nisso. Sim. Então, se você tem e sempre tem temas que te interessam ou coisas que te preocupam e te incomodam, se você não participar da escolha de vereadores, você está ficando à mercê. Você é a favor da educação política nas escolas? Totalmente. No mínimo, assim, é muito bom que a gente possa discutir as posições, os pontos de vista, as ideologias. Muito bom. Super delicado, né? Tem toda a discussão maluca, desvirtuada sobre escola sem partido. Mas, sim, a gente tem que ter cuidado para não ter doutrinação na escola, porque senão uns vão dizer assim, ah, doutrinação de esquerda e outros vão olhar lá para a escola militar e falar, ah lá, doutrinação de direita. Então, é delicado, claro que é. Mas eu acho que seria bem complicado implantar isso nas escolas. Mas, mas no mínimo, a gente já teve, isso ficou muito associado à ditadura, naturalmente, mas a gente tinha a Organização Social e Política do Brasil, o SPB, que era um terror dos alunos, que era chato pra cacete. Mas, gente, no mínimo, você ensina a tabela periódica, você ensina que o berilo fica aqui porque ele tem dois prótons, esse é o número atômico dele, e você não explica pras criaturas o que é consciente eleitoral, e ele fica completamente sem entender como é que ele vota em um e elege o outro, com o voto dele pra esse um. Então, é assim, mesmo que a gente não consiga chegar tão cedo a um consenso sobre como é que você expõe as questões mais subjetivas, delicadas, de visão, mas, no mínimo, a organização institucional, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Congresso, Câmara Federal, Senado. Meu Deus do céu! A gente explica a mitocôndria pras crianças e não explica o Senado. Quantos são? Pra que é que tem? Qual é a diferença? Então, obviamente, assim, se não, eu acho que a gente acaba querendo criar muito tijolinho na grade curricular, né? Não, tem que ter educação ambiental, educação para o trânsito, educação financeira, educação política, não necessariamente, também não é assim que vai funcionar muito bem, mas, gente, questiona o tempo que a gente gasta ensinando coisas até ultrapassadas, a gente ensina a física do século XIX e vamos trazer mais temas contemporâneos. Nesse sentido, até a reforma do ensino médio é promissional, promissora, é promissora. Isso é tão bem aceito, Soninha, pelos alunos, porque quando eu lancei esse trabalho, eu fui a algumas escolas da periferia, a convite de ex-professores, e assim, a recepção foi maravilhosa. É incrível. E assim, e eles pediram pra, ah, deixam aqui na biblioteca da escola porque a gente quer ver. Porque aqui é exatamente isso, o que faz um vereador, o que faz um deputado, o básico, e eles não sabiam, eles não sabem, na verdade. Não é surpresa que os professores também não saibam. Sim, e a cara de espanto deles era uma melhora, porque assim, eu falei, cara, não é possível, não é possível, é um negócio tão simples, tão básico, e que assim, tem que ser matéria, tem que ser matéria nas escolas, porque assim, o que a gente tá criando, sabe? Não, é sério, eu fico passada com o currículo escolar, gente, pelo amor de Deus, vamos modernizar esse negócio. A reprodução das pteridófitas, e o que é o voto de legenda, a gente não sabe. Eu fico alucinada com isso, e eu acho que é papel nosso, que conhece, que sabe, e quem tem mandato eletivo, se dá puta responsabilidade, se dar ao trabalho, de explicar, de tornar isso mais acessível, mais compreensível, porque se você assiste um esporte, que você não entende, bulhufa, você vai ficar quanto tempo olhando pra televisão. Tipo, mano, o que que é? Gol, é ponto, é saque, é cortada, pode pôr o pé, não pode, é a mão. Agora, quando você conhece a regra do esporte, fica mais gostoso, né? Você vai se envolver daqui a pouco, porque tá torcendo. Você nem conhecia os times, mas você sabe o que tá rolando, você fala assim, ah, esse cara merece ganhar. Do jeito que é, você assiste, e você tá totalmente à mercê do discurso de quem tá lá falando. E assim, pode ser um perna de pau que deu um lance de sorte na vida e fez um gol de bicicleta, ou pode ser um craque que furou uma bola besta. Se você não entende o que tá acontecendo, e se você não acompanha isso, não adianta o retrato, tem que ser o filme, você não vai saber nem pra quem torcer. Agora, falando um pouquinho da Soninha aí, dos projetos subjetivos, como a da cidade parou em 2008? Não, quem... Sim, é o que eu mais gostaria de fazer. Eu fico meio escolhendo o tempo do verbo, assim, né, o que eu mais gostaria, o que eu mais queria, porque parece muito presunçoso falar, não, é o que eu quero. O que eu quero é ser prefeita. Mas é isso, é um puta num funil, não é? Você não tem nenhum candidato por partido, e ainda bem, porque seria catastrófico, né? 36 pessoas falando como acham que tinha que ser a cidade. então você sequer tem um candidato por partido, então pode ser que o meu partido nas próximas eleições todas não tenha candidatura própria. E se tiver candidatura própria, quem diz que serei eu a candidata? Então, sim, o que eu mais quero é ser prefeita. Caso eu não seja, assim, o meu interesse na vida pública é cidade, é município. então, essa coisa do governo local, sabe, subnacional, você tem cada vez mais redes de cidades atuando juntas, quer dizer, quando os governos nacionais ficam inertes, tipo o nosso atual governo com a questão ambiental, inerte já seria um ganho, né? Na verdade, é daqui pra trás. Você tem os governos subnacionais se articulando pra falar de mudança climática. política. Então, cidade é minha paixão e ser prefeita, uau, tesão. Ser secretária municipal, uau demais, mas ter a possibilidade de agir, interferir em alguma coisa da política municipal é sempre tesão. Competência tem, né, gente? A gente sabe disso, né? Ah, Soninha, tá acabando? Ah, jura? Deu, tchim! Soninha, fala pra mim aí, quais são as suas expectativas agora pra Secretaria de Direitos Humanos? Eu sei que caiu agora no teu colo, o que você espera aí? Eu espero que a gente, bom, tem três grandes linhas de ação, né? Vamos dizer, que eu tô organizando ainda. Sim, tá profetando aí muito. Tô fazendo um powerpoint mental aqui pra organizar, pra fazer tudo. Então, eu tenho uma, um gosto muito grande por conhecer a ponta. porque às vezes você tem uma política excelente, assim, muito bem pensada, elaborada, com muita riqueza. E aí, lá na ponta, eu vou dar uma saneta na porta, acabou, sabe? Você tem uma mesa no lugar errado e alguém disse, não, mas essa mesa não pode sair daqui. Então, ouvir a ponta, o usuário do serviço e o trabalhador do serviço, vai ter coisas que a gente não vai conseguir resolver, mas pela minha experiência em outros lugares. Tem coisas que você consegue resolver assim, ó. Se você ouvir as pessoas que estão lá, já melhora. Então, tem essa minha obsessão por ouvir, conhecer a ponta. A gente tem serviços pra mulheres vítimas de violência, pra idosos, tem ações pra migrantes, tem serviços também voltados pra migrantes, pra população em situação de rua. Então, adoro fazer isso. Outro ponto é organizar a casa, atividade e meio. Então, claro que você tem engargá-los. Claro que você tem problemas que você só resolveria tendo mais gente na secretaria, tendo mais dinheiro na secretaria, mas também tem coisas que você gasta uma energia com um processo superfluo, redundante ou inútil. Se você melhorar isso, você consegue melhorar a sua atividade, enfim. E tem uma outra coisa que é da essência da Secretaria de Direitos Humanos, que é articular. Todo mundo faz direitos humanos. Saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, meio ambiente, infraestrutura, tudo isso está lá para garantir direitos humanos. Então, você fazer parte da construção dessa rede dentro da própria máquina pública e com o governo do Estado e tudo mais, com os conselhos todos de participação, a Secretaria de Direitos Humanos tem muitos ligados a ela e com a sociedade do modo geral. Você não constrói uma rede de proteção à criança e adolescente sem envolver a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Tenda de Umbanda e as ONGs todas, os movimentos sociais. Então, essa construção de redes que vai muito além do que é ação governamental também é fundamental. E aí, traduzindo isso em coisas mais concretas, a gente tem que perseguir a meta zero feminicídio em São Paulo. Essa é a meta. zero feminicídio é evitável se você agir a tempo. Sim. Se você tiver o diagnóstico precoce e uma intervenção rápida. Então, a gente tem que perseguir isso. Zero feminicídio em São Paulo. Esse é o seu objetivo como secretária. É. Zero criança no farol. Ótimo. Zero. Então, é por aí que a gente tem que seguir. Mas como é que a gente resolve esse problema da criança no farol, Soninha? Porque, assim, elas são... Então, lembra a coisa do diagnóstico? Diagnóstico. É super importante. Por que aquela criança está no farol? Ela está no farol porque ela leva dinheiro para casa. Ou ela está no farol porque é o único jeito de ela satisfazer os desejos dela. Ela ganha um trocadinho ali e ela compra uma balinha ali. Então, tem necessidades, tem desejos e como não acha que desejos também são necessidades. Aí você tem as circunstâncias. Por que ela está ali? Não, porque o adulto levou ela ali e botou ela ali para pedir dinheiro porque ela tem mais chance. Por que ela fica sozinha em casa o dia inteiro e ela se manda para a rua? Então, você tem que saber o quê e por que está acontecendo. E aí, a partir das causas, entendeu? Ela está ali porque ela está sozinha em casa. Por que ela está sozinha em casa? porque ela está na fila do CCA. Ela vai para a escola de manhã, mas à tarde não é escola integral e ela também não está na vaga do Centro de Convivência de Crianças e Adolescentes. Por que é que não está? Porque o serviço que tinha ali fechou porque a organização encarregada da gestão fez um monte de merda e foi descredenciada e não achou uma outra. Ou não, porque o CCA é tão bom que tem fila de 100 crianças esperando uma vaga. Pera, então o que a gente faz? Tem como ter um prédio maior? Você pode contratar mais gente? Tem como criar um outro CCA ali? Duas ruas? Então começa do diagnóstico, do observatório, do mapeamento, porque assim, sim, é possível desde que você haja direito, desde que você trate da questão certa. Para muita gente a coisa de criança no farol é fácil. Um, não dá esmola porque elas vão sair do farol ou lugar de criança é na escola e não na rua. Não, não vai na escola. Sim. E não adianta nada. Porque ela é santo. Então o que que ela precisa e o que que ela precisa? Ali, né? Corrida, roupa. E o que que ela precisa? Cara, ela precisa de lazer, ela precisa de um lugar saudável para ficar, ela precisa de uma casa digna, decente. Então, para cada um desses problemas a gente tem que ter uma ou várias estratégias combinadas. pessoas. Então, tudo começa, tudo começa de um bom diagnóstico e um diagnóstico que sirva para alguma coisa. Porque às vezes você tem ótimos mapeamentos e aí na hora de tomar decisão, ignora o mapeamento e conforme quem pressionar mais leva. Sim. Então, foi subprefeita da Lapa. O pessoal pensa que Lapa é um bairro. Não, Lapa é um bairro, mas a subprefeitura da Lapa é... São vários espíritos, né? A Pei Bum, Pergizes, Barra Funda, Leopoldina, Jaguaré, Jaguara. É um mundo. E aí você tem grupos de pressão muito mais organizados. Você tem uma galera que tem o telefone do repórter da CBN. Ai, que absurdo. Olha o mato da Sumareta dessa altura. Ok. Parabéns para eles que se organizam e que pressionam. Só que lá do outro lado do Tietê, na Vila Jaguara, o mato está desta altura. Ninguém sabe onde fica a Vila Jaguara e a turma da Vila Jaguara não tem telefone de repórter nenhum. Então, aí você ou você cede a pressão e corta o canteiro da Sumareta para ficar bem na fita da rádio. Ou você aguenta a pressão, vai tomar um cacete, o gabinete do prefeito vai ligar e fala tomei pau na SPTV hoje. Aguenta. O prefeito tem que aguentar, você tem que aguentar também e cortar o mato onde ele precisa ser cortado e não onde ele tem mais visibilidade. Então, a gente tem que, assim, o diagnóstico tem que servir para alguma coisa. Ele tem que ser efetivo, né? Efetivo. Não adianta você desenhar e não pôr em prática ali, né? Tem que fazer o negócio andar. É isso. E a continuidade, né, Soninha? Porque esse é o grande problema, né? Não há continuidade nas ações, né? Você começa, vem a próxima secretária, é um dos grandes problemas. E, assim, o pessoal pensa que a continuidade, putz, muda o governo e não tem continuidade. Não, às vezes é no mesmo governo. muda secretário e secretário e você já perde, né, o caminho das coisas. Sim, é triste. E a maioria das coisas numa prefeitura não se resolve do dia para a noite. Precisa de tempo. Sim. Então, você tem que insistir, persistir, corrigir, analisar e continuar. A menos que você chegue à conclusão que o caminho está totalmente errado. Esse é o teu dever de interromper. Sim. se era baseado num diagnóstico antigo, furado, se não levou em conta o diagnóstico nenhum. Então, às vezes, a descontinuidade é bem-vinda, mas não como regra. Não como regra. Ótimo. Soninha. Antes que nos matem. Eu agradeço muito a sua participação. Ah, gente. Quando ela não for prefeita, a gente traz ela de novo, né? Combinado. Olha aí, hein. Futura prefeita de São Paulo. Soninha, quer deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo neste ano que é um ano importantíssimo. Ano eleitoral. Política pode ser puta, muito chato por várias razões. Porque é difícil de entender, porque as coisas são demoradas, porque tem que ser demoradas ou porque as pessoas ficam jogando para vencer no cansaço mesmo. Tem um linguajar todo incompreensível. mas, cara, eu amo política porque é uma forma decisiva da gente conviver em sociedade. Se não é tacap, se não é porrada. Como é que a gente vive? Todo mundo junto. Então, a política pode ser um tesão. E você pode começar onde quer que você esteja quando alguma coisa te incomoda ou quando você tem ideias, você tem desejos, sabe? É na escola, é no quarteirão, é no bairro, é na casa de cultura, é com a sua turma do futebol. Se você tem essa indignação, esse desejo, cogita a política como uma forma de você alcançar. Rede social? Soninha? Soninha Francine. No Instagram, no Facebook, no Twitter, é tudo Soninha Francine. E consulta-me, porque se eu demorar para responder, insista, por favor, e siga as redes, né, que você sente que tem a verdade ali. Seja qual for a sua opinião. Soninha continua andando de busão? Sim. Metrozão? Aí, vim de trem. Olha aí. Porque, assim, porque para começar, para começar, era a melhor opção. A pessoa, às vezes, não abre mão do carro por nada desse mundo como se fosse muito mais fácil. E muitas vezes, não é. É a pior escolha. Então, começa daí. E eu não quero ter carro. O carro é uma família. E você deve saber o quanto isso é importante para quem está assistindo. E tem a vida. Assim, de pegar o busão, um ônibus, e você fala assim, aquela mulher faz igual a minha. Eu, já te falei, né? Virei fã, porque ela estava, chegou ali bicicleta no debate, cara. Então, aquilo ali, eu me senti super representada. Falei, pô, é gente como a gente, cara. E também é assim, porque muitas vezes eu prefiro a bicicleta, eu prefiro o trem, prefiro o ônibus, prefiro o metrô, eu prefiro o carro. É uma escolha individual e coletiva. O carro não é uma coisa boa para cada um ter o seu. Não cabe, não funciona. Emissão de carbono é insustentável. Uma tonelada de objeto para carregar 50 quilos. Né? Não peço 50, peço mais. E é uma decisão também simbólica. É mostrar que a gente político não precisa viver no aquário, numa bolha. A gente pode ser político e andar por aí e sentir na pele. E sentir na pele quando não funciona, quando a sinalização está toda errada. Eu sou a tarada da sinalização. Não aguento ver caminho mal explicado dentro da estação Brás. Olha aí, já pensou? A prefeita de São Paulo andando de busão? É, não vou parar de andar, não. Em que mundo, hein, gente? Soninha, obrigado. Obrigado. Eu agradeço muito essa participação aqui, viu? E muito sucesso agora nesse novo desafio. Obrigado. Gente, obrigado, viu? Até o próximo. Tchau, 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 tchau.